A Raquel viveu na Fazenda, a Raquel Chorazade. Então, para ela estar vivendo isso, apresentando, ela deve estar pensando, poxa, eu passei por isso com o Tomzão no Efeito Manada, o Tomzão achando que estava sendo chamado de animal, lembra? Eu não sei se ele achou ou se ele quis achar para poder discutir com ela. Hoje, eu falei isso na minha live, a gente, tanto comentarista quanto público, quanto as emissoras, Recall, Globo ou quem produz reality, tem que saber sempre diferenciar o que, de fato, é preconceito ou o que, de fato, é problemático. E há um momento que tem que intervir e falar, até para, como você bem disse, não deixar a bola de neve crescer, isso é uma coisa, ou o que é esvaziamento de pautas. Por que estou falando isso? Ano passado, já que você citou a Raquel, a Raquel sabe melhor do que ninguém quando a Cariúcha, por exemplo, a acusou de ser preconceituosa com coisas que a Raquel nem tinha falado, que a Filione ouviu, passou para a Cariúcha, e a Cariúcha tentou levantar a pauta de racismo com a Raquel, que a Raquel nem sequer tinha falado. Se você pegar o exemplo do Reate que estava no ar agora na Rede Globo, o BBB, teve a mesma situação com a Alânia acusando o Juninho de assédio, coisa que, se não tivesse gravado, muita gente não iria falar. Porra, foi um esvaziamento de pauta, o cara não fez nada, ele fez uma cantada péssima, mas não foi isso que ele fez e tal. E agora, na Grande Conquista, a gente tem dois casos. Um é aquele que a gente já falou, que isso não se discute, a intervenção da Record foi ali pontual, perfeito, o Raquel falou, show, mas a questão da unha entra também de novo naquele mérito, talvez, de um esvaziamento de pautas. Então, cada dia que passa, tantos participantes têm que entender que o público já não está mais caindo em qualquer coisa que as pessoas levantam. O público está conseguindo distinguir o que realmente é uma situação ali de machismo ou preconceito ou racismo que tem que ser combatido sempre ou o que é esvaziamento de pautas. O público, os comentaristas e os próprios participantes não podem banalizar causas tão importantes em prol de um jogo. Pelo amor de Deus, galera, que vou entrar na fazenda, entra para jogar, para se divertir, se tiver acontecido alguma coisa errada, denuncie. Agora, se não tiver acontecido, não levanta essas questões, porque o próprio público vai fazer questão de falar, não, espera aí, meu amigo, não foi bem assim, não. Você me lembrou uma frase que eu disse, não se pode esvaziar as pautas. Com o negócio de chamar de machista, porque acontece muito. O homem levantou a voz, não pode ter argumento, não pode discutir, impede igualdade, não. Porque daí aparece MC Mari lá, chama de machista. O Guipa mesmo passou por isso. Eu acho que ele ficou bem constrangido, que as meninas começaram a atacar ele nesse sentido. E, assim, o que o Guipa fez foi figura de linguagem, ele é desse jeito mesmo. Eu conheço ele aqui de fora, pouco, porque eu dei uma entrevista para ele numa rádio, que ele trabalha, na qual ele trabalha. Eu sei, a gente sabe, a gente que é jornalista, a gente está em todos os lugares. A gente sabe das histórias dele, ele é muito... Tem muita gente ali que é personagem, tá, Lisiane? Ali não é daquele jeito na vida real aqui fora, não é. Ali ela é um personagem. Está dando errado, inclusive, o personagem dela. Não está dando certo. Mas o Guipa, não. O Guipa é bem aquilo que ele está mostrando. A baronesa contou que ele teve compulsão alimentar, que ele está extremamente nervoso, que ele se testa toda hora, querendo testar o público. O Guipa está destemperado mesmo, ele é assim, mas eu acho que o Guipa, ele enriquece de enredo o programa. O Guipa é necessário, tá? Ah, mas eu não gosto que ele fala isso, que ele fala... Quando ele falou da profissão, tá, beleza. Beleza. Ele é chato. Ótimo, ele está sendo chato com o elenco da Grande Conquista. Com a gente, não. E o público é que vai decidir, né, Débora? Quem gosta dele, quem não gosta, seja o Guipa, seja o Haddad, seja o Bruno, seja a própria Miss Imari. Os participantes têm que ser julgados, porque todos eles têm seus acertos, seus erros. Uns mais, outros menos, né? E ali é um jogo, né, gente? Sempre bom lembrar, a reality show, eu falo isso. A reality show, as pessoas entram, não dá para levar que o cara ou a pessoa é assim para o resto da vida por causa de alguns erros ou por causa de alguns acertos. Você está sob grande pressão, tem muita coisa envolvida, tem dinheiro, tem o sonho das pessoas envolvidas, mas é legal que a gente sempre julgue o jogo ali, os acertos e os erros, porque o Guipa vai acertar e ele vai ter os erros dele, assim como o Bruno, o Bruno Palhaço, vai ter os acertos dele, vai ter os erros, vai ter gente que não gosta, vai ter gente que gosta e é isso que a gente quer ver. Pessoas se jogando sem medo do cancelamento e sem também muitas coisas sendo levantadas com o tal esvaziamento. Obrigado.